Olá pessoal, meu nome é Matheus Figueiredo, agora no último mês de junho fui eleito presidente da Confederação Brasileira do Esporto do Gelo. Então eu já vinha fazendo um trabalho de gestão da Confederação nos últimos 4 anos. Então junto com o Emílio Strapasson, que estava na presidência da Confederação nos últimos 4 anos, a gente fez um processo todo de reestruturação da Confederação que estava estagnada lá em 2013. Então de 2013 até 2017 acho que foi esse o trabalho, reestruturação, implementação de um novo modelo de gestão, conseguir desenvolver projetos esportivos em todas as modalidades do desporto do gelo, nas 7 modalidades do Olímpico a gente teve projetos esportivos nos últimos anos, com participação de atletas, reconectando a comunidade ao projeto esportivo, às possibilidades, ao desenvolvimento de oportunidades. E a partir de agora a gente quer dar seguimento a esse projeto, ou seja, conseguir desenvolver mais oportunidades para o desporto do gelo, mais oportunidades para os atletas, para as pessoas interessadas no desporto do gelo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Existe uma comunidade muito grande de brasileiros que praticam desportos do gelo fora do Brasil, a gente também vai atender essa comunidade. Mas a gente não pode esquecer de todos os apaixonados pelos desportos do gelo aqui no Brasil, o pessoal da patinação, do hóquei, existe uma comunidade muito grande que tem apreço pelo curling, e a gente entende que existe uma grande oportunidade, não só esportiva, mas também de negócio no Brasil, em torno do desporto do gelo. E é esse o trabalho que a gente vai fazer. Então acho que nesse momento a gente vai trabalhar muito para formalizar novos canais de comunicação de forma que todos possam colaborar com o nosso projeto.